Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo na sua TV Horizonte e agora eu tenho um recado pra você, torcedor atleticano que quer reunir seus amigos para assistir aos Jogos do Galo e pra você que quer curtir um almoço só agradável com sua família ou marcar um happy hour com os amigos. Puleira é um bar temático, super agradável e descontraído, com gastronomia mineira de primeira, variedade de bebidas, boa música, telões para acompanhar os Jogos do Atlético e uma agenda bem variada durante a semana, onde você pode curtir o melhor happy hour de BH. Fique ligado nas promoções e atrações do Puleiro pelas redes sociais, Instagram, arroba Puleiro, diversão, boa música e comida boa, você encontra no Puleiro, na Avenida Francisco Sá, número 76. Todos os dias tem almoço no Puleiro de 11h às 2h30 da tarde, prato executivo por apenas R$ 12,90 e o prato do dia hoje é bife de boi, ovo, batata frita e salada ou frango com quiabo, angu e salada. O Puleiro fica na Avenida Francisco Sá, número 76, no Prado. Grande abraço aí pro nosso amigo Fernando, lá do Puleiro. Agora vamos falar do Atlético. Mesmo jogando bem, o Atlético perdeu pro Corinthians por 1x0 em São Paulo ontem, num gol ocasionado por uma falha do goleiro Cleiton. Vamos aos melhores momentos do jogo? Por aí, né Vinícius? Jogou bem, parecia que ia terminar empatado o jogo e de repente uma falha do goleiro Cleiton que custou muito caro pro Atlético. É verdade, mais uma derrota a se lamentar, principalmente porque o Atlético fez um primeiro tempo muito bom. Depois dos 10 minutos o Atlético no início teve até um pouquinho de dificuldade pra entender o jogo do Corinthians, mas fez um primeiro tempo com autoridade. Não ficou apenas se defendendo, conseguiu propor o jogo, o Cassio teve que trabalhar. No segundo tempo o Atlético caiu. E aí o empate não seria um resultado ruim, jogar lá é sempre difícil. Agora falar do goleiro Cleiton, né? Falhou? Claro que falhou, isso é inegável. A derrota pode ser colocada na conta dele? Muito em função da falha dele, sim, mas o Cleiton tem todo o prestígio da torcida, acho que tem que dar confiança moral pra ele, porque o que ele vem fazendo, o trabalho dele é muito bom. E aí muita gente ouvi criticando que o Cleiton não sabe jogar com os pés. Na verdade eu acho que o Cleiton sabe sim jogar com os pés, é uma das qualidades que ele tem. Ali talvez foi excesso de confiança, de querer sair jogando por baixo, mas a tomada de decisão foi completamente errada. Isso pra mim não interfere no trabalho, tem que seguir entre Vitor e Cleiton ainda eu continuo preferindo o Cleiton pelo momento, mas em termos de resultado, coletivamente o Atlético deixa a desejar muito, porque vende três derrotas seguidas e três jogos sem marcar gols. O trabalho do Rodrigo Santana é muito bem feito, a gente viu o Atlético completamente diferente, uma defesa sólida há muito tempo que eu não vi o Atlético tão bem defensivamente, mas lá na frente os jogadores que precisam ser decisivos não estão correspondendo. O Thiara mais uma vez fez uma partida ruim, o Thiara não consegue produzir o que se espera dele. Ficar correndo atrás do lateral não é a função primordial que se espera de um cara que foi contratado a peso de ouro. E o Cazares uma partida pífia, talvez a falha do Cleiton apagou o quão ruim foi a partida do Cazares. Muito mal no jogo e o Ricardo Oliveira também sofreu, porque recebeu poucas bolas. Recebeu uma em que o Cássio salvou, mas é muito pouco. Agora, Guilherme, o que a torcida do Atlético tem que tomar um cuidado em uma situação como essa, que um goleiro novo como o Cleiton, 22 anos, que até via fazendo uma boa partida com grandes defesas, tem uma falha que, claro, foi crucial, mas também não dá para crucificar o jogador por conta de uma falha como essa, tão novo como ele era. Claro que não, eu concordo até com o Igor Tep, o Igor Aspunção lá da Rádio 98, abraço para ele. Na transmissão da partida na 98 ele disse, eu tenho falado constantemente que o Cleiton é um jogador de 22 anos e é difícil demais você ter um goleiro de 22 anos titular de um clube do tamanho do Atlético, então uma hora ou outra ele vai falhar o Cleiton. E acabou acontecendo num jogo em que o Atlético jogou bem, poderia de fato ter vencido, conseguiu fazer com que o Corinthians jogasse no seu campo defensivo também e passar na defesa do Corinthians é muito difícil. É claro que a falha do Cleiton foi crucial para o resultado do jogo, mas é um jovem promissor, tem muito ainda para dar com essa camisa do Atlético, vai render ainda bons frutos tanto dentro de campo quanto numa venda, quem sabe, porque potencial ele tem, já está nas seleção de base aí do Brasil, é um atleta que merece aí essa confiança do torcedor porque com certeza já tem da comissão técnica do Galo. Agora Vinícius, uma terceira derrota seguida para o Atlético que ainda tem mais dois jogos para fechar o turno, Botafogo fora de casa, Internacional em casa, mas vê o G4 se distanciar, é perigoso essa situação. É, o Atlético não pode perder a turma lá da frente de vista. Eu acho que em termos de título já ficou para trás, não vejo o Atlético hoje como candidato a título, não só em termos de pontuação, mas pelo elenco. A gente vê, por exemplo, o Rodrigo Santana quando olha para o banco de reservas. Ontem, por exemplo, o Casares mal no jogo. Aí o torcedor cornetando, ah, tem que tirar o Casares, tem que tirar, mas vai colocar quem? Aí sempre entram os mesmos. O Giovani, que há muito tempo entra e não decide nada, é um futebol burocrático também do Giovani, sempre as mesmas jogadas. O Luan quando entra não dá resposta, nem vem sendo muito utilizado, não sei se ele quer continuar no Atlético, e o Natan, que é um cara que renovou o contrato até o fim do ano, mas também não inspira tanta confiança. Então não adianta só a gente cobrar dos titulares, porque o banco de reservas também não dá muitas opções para o Rodrigo Santana. É um problema parecido com o que o Thiago Largo viveu ano passado no Atlético. Então eu vejo que em termos de título já ficou, agora em termos de libertadores, o Atlético ainda está firme na disputa. Dá para chegar lá. E esse resultado, você acha que dá para mexer com os bris do time para pensar numa vitória contra o Botafogo? Porque na Sul-Americana o time está bem, passou para uma semifinal. No Campeonato Brasileiro são três derrotas. Ah, mas o time poupou jogadores contra o Bahia. Enfim, mas o torcedor não quer saber disso, né Guilherme? Ele quer saber do resultado, quer saber que agora o time caiu para sétimo lugar. Já esteve ali no quarto lugar por muito tempo, agora é sétimo. Ou seja, não está dentro daquele limite da Libertadores. Isso se preocupa. Alerta ligado, com certeza. São três resultados negativos no Brasileiro. O Vinícius colocou muito bem. São três derrotas sem que o time conseguisse fazer gols. Então o setor ofensivo precisa dar uma resposta. Defensivamente o Atlético tem feito partidas interessantes. Os jogadores têm conseguido fazer aquilo que o Rodrigo Santana pede. Mas aí a bola chega na frente, no meio campo principalmente. O Cazares tem que fazer uma jogada de definição. Ou quando a bola consegue chegar com certa dificuldade ao Ricardo Oliveira. Não consegue finalizar, não consegue fazer o gol. Então essa é a dificuldade do Atlético. Aí você pensa, vai tirar o Ricardo Oliveira, mas vai colocar quem? Já tentou com o Papagaio, já tentou com o próprio Alejandro. E a resposta foi a mesma. Faltou um pouco mais de qualidade de ambos esses jogadores que estão na reserva. Então o problema não é uma peça específica. O problema não é o Ricardo Oliveira. O problema não é só o Alejandro, nem o Papagaio. O problema é que o Atlético precisa de peças de reposição. Até mesmo para o jogador que está no time titular falar assim, opa, não posso dar mole não. Porque senão tem alguém para roubar a minha vaga. Então vou dar uma passadinha agora com a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa. Um abraço aqui para o Carlos do Palmital em Santa Luzia que está participando com a gente. O Antônio comentou aqui, Galo jogou como se estivesse em casa. Foi superior na maior parte do jogo e não merecia perder. Pior que a falha do Cleiton foi a displicência do Cazares em tempo integral. E a zaga que foi bem poderia ter matado a jogada, ainda que causasse expulsão. O Walter Magrão do Santa Tereza comentou que a massa do Galo não pode ficar crucificando o Cleiton por um erro. Quantos goleiros famosos já falharam? Isso é verdade, né gente? Inclusive o Atlético precisa melhorar o ataque, o que foi muito bem falado aqui. Agora Vinícius, o Fernando quer saber de você. Que nome você traria hoje para o ataque do Atlético? Que nome é? Cristiano Ronaldo, Messi? Esses nomes assim, né? Mas o Atlético tentou algumas contratações. A questão é que financeiramente o Atlético não pode fazer muito investimento. O Atlético ficou numa briga danada pelo Luciano, que hoje está no Grêmio. Para mim também seria um jogador que não chegaria para resolver os problemas. Então acho que a questão nem é de nomes. Talvez para o próximo ano sim, pensar em investimentos melhores. Porque o investimento no Tchará foi muito alto. Muito alto, ele não tem correspondido à altura do que foi falado. E só dando um pitaque na opinião em relação aos goleiros, ainda voltando à questão do Cleiton. É bem verdade que o próprio Diego Alves, que hoje é titular do Flamengo, teve uma falha também, que quase custou a carreira dele aqui no Atlético. Diante do Fortaleza, na campanha com o Atlético, foi rebaixado. O Fábio no Cruzeiro, naquele gol que ficou muito lembrado como gol de costas. Muitos torcedores não queriam ver o Fábio mais vestindo a camisa do Cruzeiro. Deu a volta por cima, hoje se tornou o goleiro que é. Então muita calma quando acontecem essas primeiras falhas. É, tem que ter todo um trabalho específico em cima, até do lado psicológico, para ele não se abater. E de repente agora o goleiro vai. O Cleiton vai se apresentar agora à seleção olímpica, então não joga contra o Botafogo. De repente é até bom para esse momento, ou não é. Guilherme, como é que você vê aí a situação dele não participar do próximo jogo? Eu acho que para um atleta defender a seleção do seu país é um grande prêmio. E aquilo que ele tem feito no seu clube reflete na convocação. Já estava previsto o Vitor voltar nessa partida contra o Botafogo. Eu acho que isso é até interessante, porque já se sabia que o Cleiton sairia do time por conta da volta do Vitor, já estava planejado. A falha foi algo infortuito, aconteceu, e não é por isso que ele está saindo do time. É importante que o torcedor entenda essa situação. Agora falando em goleiro, a Lohana Lima, lá da Rádio Super, ela até postou no seu Twitter há pouco tempo que o Atlético teria feito uma consulta ao goleiro Wilson. O Wilson é um atleta que está na reserva, na reserva do Muralha, lá no Curitiba, mas é um bom goleiro. Inclusive, era o batedor de pênalti do Curitiba, o batedor oficial, mas aí acabou perdendo a posição para o Muralha. Então o Atlético teria feito essa sondagem segundo a Lohana Lima, lá da Rádio Super. Não dá para entender muito, né? Com o Vitor e o Cleiton, fica meio estranho essa situação. A não ser que o Cleiton possa ter alguma proposta e vir a sair do Atlético. Mas vamos falar mais de Atlético no último bloco, porque agora eu tenho uma dica para você que precisa fazer fisioterapia, pilates ou melhorar a sua qualidade de vida. O Crote é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no Crote, tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar a sua qualidade de vida. Crote atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. Crote Fisioterapia. Telefone 3289 1235. Visite o site crote.com.br. Então pessoal, se você estiver precisando de fazer fisioterapia, pilates, procure o Crote. Fique na rua Professor Otávio Coelho de Magalhães, número 111, dentro do Hospital Ortopédico, no Mangabeiras. Lá você vai encontrar uma ótima estrutura e será atendido por grandes profissionais que mudarão sua vida. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando de Atlético e Cruzeiro. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto